Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como é bom, como é bom iniciarmos o nosso dia, a nossa batalha desse dia, na presença e sobre a proteção da Santíssima Trindade. Como é bom fazermos o sinal da cruz. Como é bom estarmos sobre essa proteção, sobre esse amor, sobre essa revelação. Como é bom sabermos que Ele está conosco e esse é o sinal da sua presença. O sinal da Santíssima Trindade que nos acolhe, que nos abraça, que nos carrega em seus braços neste dia. Espero que amanhã e para todos sempre, a cada um de nós. Amém. Deus seja louvado, para sempre seja louvado, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, todo o amanhecer, todo o começo de dia, assim como a noite, devemos nos entregar a Deus, a Santíssima Trindade. Pedindo para que Ele nos conduza, para que Ele conduza as nossas tarefas, os nossos afazeres, os nossos trabalhos, os nossos estudos, seja Ele qual for. precisamos estar com essa conexão, entregarmos para que o todo dia seja perfeito em Cristo Jesus e assim o será. Por isso devemos sempre iniciar tudo, entregarmos tudo à Santíssima Trindade. Iniciamos sempre qualquer coisa, qualquer afazeres que nós vamos fazer, tarefas, trabalho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, entregamos, Senhor, esse meu dia e tudo que nele irá acontecer, que seja para honra e glória a vossa, Senhor. Senhor, eu entrego o meu dia de trabalho, eu entrego a minha família, o meu lar, meus estudos, meu trabalho, os meus colegas de trabalho, o meu transporte, o meu ir e o meu vim, que seja todo ele, Senhor, na vossa presença, porque assim e aqui eu te entrego, Senhor, porque sei que o melhor acontecerá e a proteção será plena em vossa, Senhor. É assim, meu irmão e minha irmã, que devemos começar a iniciar o nosso dia, assim como a noite também, porque sempre, sempre é preciso desta proteção, deste amor deste momento em que nós nos entregamos totalmente a esse Deus maravilhoso, a esse Deus de imenso poder, de imensa glória, mas que se faz presente mesmo sem merecermos para nos acolher, para nos encher da sua presença, do seu amor. por isso, meu irmão e minha irmã, como é bom, como é bom sabermos que Deus, apesar dos nossos, das nossas faltas, da nossa indignidade, das nossas muitas faltas e pecados, mesmo assim, Ele se faz presente em nossas vidas e nos leva a um patamar de filhos e filhas queridas por eles, que possamos nunca esquecer disso, nunca, porque é isso que nos faz ter a esperança, o amor, a fé, a certeza do amanhã nele, com ele e para ele vivermos. Estava eu lendo a imitação de Cristo e me lembrei de passar uma pequena mensagem que Jesus nos deixa nesse filme, capítulo 19. Ele capítulo 19, o sofrimento, as aflições, as injúrias, que todos nós vivemos, todos nós passamos por certas situações, seja ela rápida ou demorada, mas são ensinamentos como eu sempre falo, mas aqui Jesus nos fala de uma maneira direta e objetiva, por que que vocês reclamam de qualquer coisa? por que que vocês não aguentam e entregam essa dor para mim? Porque o que vocês sentem, o que vocês passam, nada mais é comparado ao que eu passei por vocês. Nesse capítulo ele é bem claro, nós reclamamos demais e por nada, tantas coisas eu sei que nos deixa tristes o nosso coração abalado, mas isso não significa o fim, se nós temos a fé, a esperança, o amor em Cristo Jesus, por que nós nos desesperamos? Parece que nós não cremos nesse amor maior de Deus, algo está errado, será que nós não estamos nos entregando totalmente a esse Deus de amor? Será que nós não estamos nos colocando realmente no colo dele como filhos e filhas? Porque se nós estivéssemos colocando a nossa vida, o nosso viver pleno em Cristo Jesus, nós estaríamos com outros pensamentos, as aflições acontecem, faz parte da vida, mas muitas vezes nos entregamos a ela como se fosse o fim do mundo, como se nós fôssemos as pessoas mais sofridas do mundo, e como diz Jesus, o sofrimento de vocês nada, são perto do meu e ele sendo Deus e realmente se compare se é que isso pode acontecer, meus irmãos e minhas irmãs, não vamos reclamar da vida, das situações, mas vamos entregá-la a Deus, Senhor, perdão, Senhor, a minha carga está pesada, por favor, me ajuda, Senhor, eu preciso imensamente de vós, acolhe, Senhor, o meu sofrer, acolhe, Senhor, esta doença, sou tão fraco para carregá-la, preciso da sua força, da sua ajuda, Senhor, essas coisas que estão acontecendo comigo, com a minha família, com o meu lar, Senhor, eu sou fraco, eu preciso da vossa força, me ajuda, Senhor, a encontrar uma solução, a encontrar, a encontrar-me com vós, vós é a minha inspiração, Senhor, me ajuda, me fortalece, me ajuda a carregar esta situação, essa dor, essa perda, Senhor, aqui estou, diante de vós indigno, miserável, pecador, pecadora que sou, que somos, mas eu sei da vossa misericórdia, do vosso amor, acolhe, Senhor, acolhe-me, 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 Senhor, sou tão indigno de vós, não mereço nem olhar-vos de frente, Senhor, deveria olhar sempre para baixo, com vergonha dos meus atos, da minha falta de fé, por isso, Senhor, me perdoa e me ajuda a carregar esse fardo, essa situação, esse momento, porque eu sei que em vós tudo será superado, porque eu creio, Senhor, Jesus, Senhor, Deus, Senhor, meu tudo, me acolhe, amém. Isso aqui é um exemplo, é lógico que quando você for orar, você vai falar do teu coração, o que você está passando, seja qual situação, mas creia, acredite, se entregue, não desista jamais de acreditar em Deus, porque é Ele que nos sustenta, acredite você ou não, em todas as situações de nossas vidas, tantas vezes, passei e passo por dor no meu coração, como todo mundo passa, a única coisa que não pode passar em nossas vidas, é Deus, Ele tem que ficar conosco em nossos corações, em nossas vidas, porque é Ele que nos dá força para superarmos qualquer diversidade que venha a acontecer em nossas vidas, amém. Deus seja louvado para sempre, seja louvado, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Eu ouso o Senhor juntos orar a oração que o Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos sai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal e males. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora convosco, bendita são vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Meu Senhor Jesus, seja a minha luz, meu abrigo, meu refúgio, a minha proteção. Meu Senhor Jesus, seja a minha luz, meu abrigo, meu refúgio, a minha proteção. Meu Senhor Jesus, seja a minha luz, meu abrigo, meu refúgio, a minha proteção. que Deus nos abençoe abençoe a você, sua casa, sua vida que ele seja tudo para você e é tudo que você precisa, pode acreditar que o Deus Pai Todo-Poderoso derrame as suas graças e bênçãos de proteção, de cura e libertação, de amor que desça essas bênçãos desse Pai, Filho e Espírito Santo e permaneça para sempre com cada um de nós, amém? Mãe, Pai, te amo muito fiquem com Deus, Deus abençoe infinitamente bença Mãe, bença Pai meus sinceros carinho e amor para com vocês fiquem com Deus Deus abençoe a todos